Gente, eu não adosso. Mulher, ela gosta de ti, viu? Ah, ela gosta. Ela te ama. Vai quebrar! E oi! Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar meu café com leite? Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar meu café com leite hoje? Por favor, me respeita, né? Vocês já sabem, que eu já contei no episódio anterior que eu não tô tomando café, né? Já toquei com o meu chazinho. Mas a minha convidada, eu vou perguntar a ela se ela gosta de um café com leite. Porque a pessoa vem pro programa e não gosta de café com leite. Eu não tô tomando porque eu não posso. Mas eu queria? Queria! Mas vamos lá, que a minha convidada de hoje, ela é muito babadeira. Vocês amam ela. Meu amor, só pra vocês terem noção, ela é a rainha do Trava na Beleza. Vamos lá, a minha influenciadora. A minha influenciadora, não. A minha convidada é influenciadora. Gata, bonita, maravilhosa. Amo a maquiagem, ama a moda. Ela se acha, ela é muito debochada. Acumula mais de um milhão de seguidores em todas as suas redes sociais. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Com vocês e pra vocês, Raíssa, Titia, Raio! Quem descobriu o Brasil? A gente tá. Mulher, tu já tá uma moça, bicha. Dá uma volta assim, ó, de garota. Bicha, bora, eu quero beleza, eu quero beleza. Eu quero surra de beleza, eu quero cara de garota. Close de garota. Garota batendo selfie, muito enjoada. Trava na beleza, pose de maloqueira. Destrava. Viu? Deixa eu te perguntar. O que é que tu toma no teu café da manhã, quando tu acorda? É, às vezes eu tomo café com leite, que é muito difícil, porque eu não gosto tanto de café. Aí eu como, eu bebo café com leite com pão. Mais uma coisa que tu gosta de beber todo dia? É nescau. Bicha, ela é a louca do todinho. Mas e aí, eu boto um pouquinho de café pra tu aqui? Só um pouquinho, só pra molhar. É só pra molhar. Ah, não é pra tomar banho, não? Não, é só pra molhar. Só pra molhar o bico? É, só pra... pronto. E aí, como é que você tá? Eu tô bem, minha vida. Quantos anos, gata? Doze, com cara de trinta já. Eita, amiga. Deixa eu te perguntar, qual é teu signo? Eu sou a Aquariana. Ah, e o teu aniversário é dia trinta e um. Sim, janeiro. Tu vai querer aniversário? Óbvio. Quem vai fazer? A mãe? Não, você. Eita, vai cair no meu bolso. O Pix. Quantos anos tu vai fazer? Eu vou fazer treze. Treze anos? Gente, como é que pode? Tu tem noção que, tipo assim, quando tu crescer, tu vai ver teus vídeos... O que foi? Nada, não. Tá ruim, né? Não, não acho não. Tá sem açúcar. É, sem açúcar. Ah, amiga, tá aqui, ó, um açúcar. Eu esqueci de botar. Foi mal. E o aniversário? Deixa eu te perguntar, tu tem noção que, tipo assim, quando tu crescer, tiver bem grandinha, tu vai ver os teus vídeos, tipo, da internet? Sim, né? Tipo, eu te marco quando tu fala, quando eu crescer de idade, né? Porque eu acho que de tamanho... Não, de tamanho já cresceu. Eu não acho que vai crescer muito, acho que vai ficar por aí. Mas, mentira. Mas, assim, tu já assiste, né? As coisas tu tem vergonha. Eu tenho vergonha de ver as minhas coisas. Não tenho, gente. Eu não tenho vergonha. Eu assisto tudo. Tudo, tudo, tudo. O que é que tu sente mais falta? Eu acho que dos conselhos da Tietchan Ryan. Os conselhos da Tietchan Ryan, né? Ó, a gente tinha o quê? Conselhos da Tietchan Ryan. Que complete a música. É, complete a música. É, escolinha das irmãzonas. É, velha anciã responde, mas aí é com a mãe. É. Hoje tu tá mais o quê? Tu já cresceu, né? Sim. O que é que tu gosta hoje? Moda. Tipo, porque eu adoro me arrumar, me maquiar. Tipo, realmente eu adoro me arrumar. Então... Vamos supor, o teu aniversário é dia 31. Um presente, um brinquedo ou uma maquiagem? Maquiagem, porque eu acho que o brinquedo... Eu acho que eu não tô mais na idade pra brinquedo, entendeu? Quantos anos tu tem? Treze. Tu é super adulta, já? Não, né, gente? Mas eu acho que... Pra crer sobre o brinquedo, uns quatro é tão de nove anos, dez. Tu já aprovou pagar uma conta de luz? Não, mas eu já provei pagar minhas contas. Aham. Como assim? Ai, gente, porque eu sou muito gastadeira. Eu adoro comprar roupa, maquiagem, perfume. Nem se fala. Minha penteada é cheia de perfume. Tu já falou pro pessoal que tu ganha mesada? Ganho, gente. Eu ganho 500 contos no Pix. Eita, que ela fala com gosto. Tu ganha quanto? 500 reais. Tu gasta com o quê? 500 reais? Ó, eu separo pro meu trabalho, né? Pra eu ir por lugar. E aí, o resto que sobra, eu saio com as minhas amigas, gasto, vou pro shopping, vou pra todo canto. Eita, mulher. E tu quer ser o quê quando crescer? Eu quero ser ou arquiteta, que eu acho muito difícil, porque eu não gosto de matemática, ou eu quero ser da área de roupa, que faz as roupas das modelos, essas coisas. Ah, eu acho que é style. É style, é style. Tem outro nome também. Tem. Mas tu não é bom de matemática, não? Não. Não, vamos lá, vamos começar. 1 mais 1. 2. 2 mais 2. 4. 4 mais 4. 8. 8 mais 8. 16. 16 mais 16. É, o café com leite! Bom, e aí, tá preparado pra começar? Sim. Hoje a gente vai começar um quadro que só o pessoal da nossa família vai fazer. Só tô. Ou seja, a velha Ancinha já passou aqui, já fez. Sim. A Patrícia vai vir, vai fazer. E eu deveria ter feito com a Mamãe Ju, só que eu já gravei com a Mamãe Ju. Que é o Quem é Mais. Certo. E aí, vamos começar? Vamos. Tomando a roda vinheta. Roda vinheta. As Irmãzonas. Dançando, 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 dançando. Bufo, querida, trava na beleza. Empina o bumbum, faz pose de maloqueira. Bufo, querida, trava na beleza. Des trava? Faz carinha de... É assim? Não, errou tudo. Como é? Canta aí. Bufo, querida, trava na beleza. Empina o bumbum, faz carinha de princesa. Bufo, querida, trava na beleza de trava, faz pose de maloqueira. Vixe, é mesmo, amiga, eu esqueci a música. É que faz uns aninhos, né, já. Já faz um tempo, né? É. Eita, e aí, tá pronto pra começar? Tô. Ó, esse jogo é muito rápido, eu vou te ensinar como é que funciona. Eu vou te fazer uma pergunta e tu vai dizer quem é mais. Quem é mais a que come muito, quem toma banho, quem não sei, entendeu? E aí tá a foto de todo mundo, mostrarei a foto de todo mundo. Ó, gente, tem eu e a mãe, aí tem a mamãe Ju e a Paty e o titio. Isso, e aí, vamos lá, começar? Raíssa, quem é mais amoroso? Hum... A mamãe Ju. A mamãe Ju mais amorosa? Muito! Quem é mais preguiçoso? Eu. E tem um ranking, tá, aqui. Tem? Tipo, tu vai falar o nome das pessoas, aí tem um ranking aqui, de quantos pontos as pessoas vai levando. É... Quem é mais calmo? A Paty. A Paty, gente, a Paty, ela é a mais... Assim, né? Ela tem esse livro, ela é boa do juízo. Quem é mais agitado? Que fala, bora, bora! É, sou eu. É, quem é mais gastador? Quem gasta mais? Pode ser duas não, né? Pode, tu que sabe, tu que manda aqui, o programa é teu. Eba! Eu e a mãe. A gente é a rainha que compra as coisas, né? E o pior que já tá na mesma folha aqui, ó. Pode ser! A mãe e a Raíssa. Pior que é verdade. Quem é mais econômico? Que não gasta muito, que pensa no futuro. A Paty, mão de vaca. É mesmo. A Patrícia, meu amor. Eu falo assim, pai de vaca, sai, não, não vai dar porque eu tenho que comprar isso, isso. E a gente, eu tenho que ser paciência. A Patrícia, ela reutiliza saco de presente. Tá errada? Não, tá certíssima. Quem é mais comilão? Quem come mais? Tu! Não, amor, não é porque eu sou uma pessoa gorda que é porque eu como muito. Não, não, mas é que toda você quer comer, toda. É, isso é verdade. Quem é mais fofoqueiro? Eu. É, tu adora fazer uma fofoca. E escutar fofoca. É, escutar, adora escutar. Quem é mais dorminhoco? Eu acho que é a mamãe do saco, ela passa o dia dormindo. Eita. E é isso, amiga, acabou. Acabou. Acabou, mas se tivesse uma pergunta assim de quem é mais, o que é que tu queria fazer? Não sei. Quem é mais, sei lá, quem é mais que não toma muito banho? Ah, eu não vejo ele tomando banho. Você não tomou banho hoje. Amiga, eu tomo banho. Eu não vejo ele tomando banho uma vez. Não, é porque... Sempre que eu vou na casa dele, eu nunca vejo ele. É porque eu penso assim, eu tomo banho pra receber visita ou pra sair pra algum lugar. Eu não vou tomar banho pra vocês me cheirarem em casa. Depois eu tomo banho de manhã, quando eu acordo, quando eu vou almoçar e antes de eu dormir. Mas isso é agora, né, amor? É, mas a gente não conta com o passado, a gente conta com o futuro. É isso, um beijo da Anitta. E aí, vamos pro segundo? Vamos. O segundo programa, pro segundo quadro? Vamos, vamos. O segundo quadro eu acho que tu gosta, porque é comida. É barro. Tu gosta de comer? Adoro. Então tu vai fazer assim, ó, roda a vinheta, diretor. Rola a vinheta, diretor! Rola não, roda. Roda, roda aí, vai, só roda. E aí, menina, fica aqui, ó, tá pronta, né? Calma, fica aqui nessa direção, não pode pegar nada, viu? Tá. Agora a gente vai começar o degustando, tá bom? Tenha certeza que não tá vendo nada? Não. Que número tá vendo aqui? Dois. Não, né, três. E aí, vamos lá, ó, vou botar na tua boca, tu vai me... Tenta sentir o gosto do negócio e aí tu vai me dizer o que é que tu tá comendo, tá bom? Tô com medo. Calma, vou pelo mais fácil. Pelo mais que tiver. Ah, eu vou pelo mais fácil, isso aqui pra mim é o mais fácil que a gente... Vai devagar, com a minha boca. Como todo dia. Isso aqui eu não tô comendo todo dia por conta do meu babado de saúde, mas... Isso aqui a gente come todo dia em casa. Calma, abra a boca. Abra a boca, menina. É o quê? Cuscuz. Eita, não tem como, amor. Nordestina, a obrigação do Nordestina é saber o que é cuscuz. Engole, se quiser alguma coisa pra desentalar. A gente tem aqui uma água. Quer água? Aqui, ó. Não, aqui, aí você pega com a mão, que você... Vai, bebe um pouquinho pra gente ir pro segundo. Ó, primeiro cuscuz já foi, um ponto, acertou. E aí, vamos pro segundo. Tá. Segundo, ó. Abra a boca. É castanha! Olha, segunda, mastiga, mastiga, mastiga. Eita, não, sabe o que é dois ali? Já foi, viu, ó. Cuscuz acertou o cachoinha também. Quer uma aguinha? Uma aguinha só pra limpar. Vai. Esse aqui, esse aqui, eu não sei se tu vai acertar ou se tu vai errar. Não sei, eu não vou mentir. Ó, isso aqui é... É só uma mordida tu dá, viu? O bolo mole. Não. Bolo de milho. Não, calma. Calma, ó. Mastiga. Será que tu já provou isso? Eu acho que sim. Mais uma mordidinha aqui, ó. O quê? Não gosto. Não gosta, não? É bolo mole. Não é bolo mole, não. Isso é pamonha. Pamonha? Pamonha. Eca. Tu já comeu pamonha? Não, eu não gosto. Como é que tu não gosta e tu nunca comeu? É que eu não gosto. Quer botar pra fora? Tem certeza? Dá água, tiquinho. Toma aqui, ó. Vai. Desentala, só pra limpar. Eu acho que não é ruim. Eita, meu Deus. Vai. Foi? Aham. Desceu? Aham. Pronto, agora a gente vai pro último. Eba. Tu acertou dois, tu vai pro último agora. Ó, vamos lá. O último é, ó. Ah, né? Calma. Um pedaço. Vai. Calma, prova onde tu falar. Se tu falar, tu já erra. Gente, eu sei que tu é. Então, quer provar mais um pedacinho? Calma. Se tu já sabe o que é, tu pode falar, viu? É que eu tô com dúvida. Calma, vai degustando aí. Eu acho que ele chama cocada. Cocada? Tem certeza cocada? Tenho uma coisa de cocada. Eu já comi uma coisa que pegou de cocada. Então, é a tua palavra final, cocada. Posso tirar? Tu errou, tá? Não é cocada. É bolo de milho. Mas como que bolo? Nossa, tem. Talvez possa ser porque essa parte aqui é muito crocante, ó. Ai, eu não sei se foi isso aqui que tu provou, ó. Acho que foi, ó. Prova aí. Isso aqui tem gosto de cocada mesmo, ó. Não é, né? É, mas é bolo de milho. Tu acertou cuscuz, castanha, errou pamonha. E errou, amiga. Se tu tivesse acertado mais um, tu tinha ganhado, sabe o que? 500 reais. Mas eu quero que... Mentira, mentira. Mentira, amiga. E agora a gente vai pro adoça ou... O adoça. Tá preparada? Uhum. Tu tá hoje doce ou amarga? Bem amarga. Vixe. Será que vai ter polêmica contigo, hein? Então, amor, roda a vinheta e vamos pro adoça ou não adoça. É só pra molhar, só pra molhar. Ai, que delícia, ai que delícia. Trame, 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 trame. Assim, ó. Adoça ou não adoça? Será que tu vai entrar numa polêmica hoje, hein? Eita. Tem que ser sincera aqui. Não, eu sou sincera. Fala tudo. É. Não esconde nada. Não. Uma pessoa que tu não gosta da internet? Ai, gente. Não, bicha, não fale não. Pelo amor de Deus, viu? Vamos com calma. Posso começar? Pode. Vou começar com calma contigo, porque tu é café com leite. Tu é mais café ou tu é leite? Leite. Leite, né? Bora lá começar, ó. Raíssa, titia Ryan. Adoça ou não adoça para a nossa mãe, velha e anciã? Adoço, né, gente? Minha mãe, minha Raíssa, meu tudo, adoço. Tu quer falar a novidade? Que a gente descobriu no final do ano, da adoção, quer falar? Sim, gente, que finalmente eu vou ser passada por nome dela, né, depois de anos tentando. E agora deu tudo certo, eu sou filha dela oficialmente. Tu é filha de quem? Da dona Ariete A. Bora fazer a árvore assim, genealógico, só para o pessoal entender como é que funciona a nossa família. Porque tem gente que acha que tu é filha da mamãe Ju. Não. Tem gente que acha que eu sou... O pessoal confunde, vamos lá. Gente, ó, para quem não sabe, eu e a Raíssa e a Patrícia, nós três somos irmãos. Quem é mais velho dos irmãos? A Patrícia. Quem é o do meio? Sou eu. E a caçula é ela. A gente é adotado. Cada um aqui veio de uma mãe e de um pai diferente. Desde quando eu nasci, eu sei que eu sou adotado. E a Patrícia também. E a Raíssa foi a única que a mãe adotou por último. Só que a adoção da Raíssa ainda estava em desenvolvimento e tal. Porque a mãe da Raíssa, a gente tem um contato um pouco mais. A minha eu nunca vi. Tipo, nunca vi a minha mãe biológica. Tipo, não tenho vontade de ver. Patrícia do mesmo jeito. Mas agora é oficial, amor. Tipo assim, ó. Oficial. Graças a Deus. A mãe agora, tipo, com o nome lá, mãe da Raíssa. Agora é oficial. A gente recebeu a notícia quando, hein? Eu acho que semana passada, não sei. Não, antes do final do ano, não. Foi. Antes do final do ano. Tipo assim, ó. Já concluíram em 2023. É, querida. E é isso aí. Ó, adoça ou não adoça para mamãe Ju? Não, adoça. Tô brincando. Ah, eu adoço. Porque a mamãe já viu tudo, gente. Ela é a minha segunda mãe, assim. Que é uma coisa que eu conto tudo pra ela. Tudo que eu faço, eu vou lá e conto. Tu prefere contar mais pra mamãe Ju do que pra mãe? Isso. É porque a mamãe Ju é tipo como se fosse uma amiga, né? É, eu conto tudo pra ela. Eu falo, ó, eu fiz isso e aquilo. Mas não conto pra ninguém, tá? É porque a mãe, ela briga. A mamãe Ju passa pano. Não, não passa pano. Passa sim, amiga. Por exemplo, vamos lá falar de uma coisa que tu já beijou na boca? Já. Tu já deu um selinho. É, né? Tu contou pra mãe? Não. Tu contou pra quem? Eu conto pra mamãe Ju. Tá vendo, ó? Mamãe Ju, ela passa pano, ela é fofoqueira, ela é contendente. É, meu amor. I love you. Adoça ou não adoça para a Patrícia? Não adoço, não gosto. Tô brincando. Eu gosto dela, gente. Eu adoço. Tu gosta muito? Gosto. Só que ela é um pouquinho chata, mas eu adoço. Mas tem que ser, né, amor? É irmão velho, né? Pois é. Adoça ou não adoça para a Yarlene? Ah, gente, eu adoço, né, meu amorzinho, que eu amo. Também se não adoçasse no meu programa, eu já ia ficar aqui. Ó, adoça ou não adoça para a Matt Lemos, que tá lá em casa? Não adoço, não. Eu gosto dela. Tu não acha ela legal? Não. Tu acha que ela come muito? Demais. Tu acha ela bonita? Não. Não tô brincando, Matt. Um beijo. Adoça ou não adoça para a Botapó? Adoço. Tu gosta da Botapó? Gosto, só que eu não acompanho muito ela, mas eu gosto dela. Como assim? Tu gosta dela e não acompanha muito ela? Eu não acompanho muito ela, não vejo muito o vídeo dela, entendeu? Não sei muito da história dela. Mas tu sabe quem é ela? Sei. Ah, entendi. Adoça ou não adoça para a Domitila do BBB, que o pessoal super comparava vocês duas. Gente, eu não adoço. Mulher, ela gosta de ti, viu? Ah, ela gosta. Ela te ama. Mas é porque, tipo assim, eu sei que muita gente fala que eu sou filha dela, mas é que eu não, tipo, eu não acompanho ela, entendeu? Não, mulher, o pessoal não acha que tu é filha dela, não. O pessoal acha que vocês se parecem. Ah, irmão gêmeo, né? Isso. Eu não acho. Uma coisa assim, Domitila Live Action, entendeu? A senhora depois que cresceu, é tipo isso, entendeu? Adoça ou não adoça? Eu vou te fazer essa pergunta antes, para depois falar o nome dela. Quem descobriu o Brasil? A Anitta. Adoça ou não adoça para a Anitta? Adoça, eu jogo o negócio todo, o açúcar todo para ela. Mulher, tu gosta dela mesmo, lá. Eu amo, gente. Meu sonho é ver ela pessoalmente. Desde pequena. Desde pequenininha. E tu é o quê? Eu sou uma gnômio, né? Só que... Canta aí, canta uma música da Anitta, já que tu é fã. Ai, gente. Calma. Eita, não é fã? Só quero te beijar no cachoelhado, né? Tá bom, já foi, viu? Adoça ou não adoça para Ludmilla? Eita, rival nela. Não, amiga, eu não acho que não é rival, não. Eu amo ela. Tem rivalidade feminina, tá? Eu adoça. Tu adoça? Uma música que tu gosta da Ludmilla? No Manais, a gente escuta no Manais lá em casa. A Adi, cala lá. Ela não, ela não, ela nunca vai ser eu. Ela não, ela não, ela nunca vai ser... Mulher, tu tá bem docinha hoje. É, gente. Eu pensei que tu fosse mais amarga. Porque tá sempre muito debochada, né? É, né? Tu é muito amorosa? Não. Não? Não. Pra tu gostar de alguém é muito difícil? Muito. Por quê? É que eu não tenho paciência pra estar... Ah, eu gosto de tu. Ai, me dá uma... Em quantos anos você tem, amor? Doze. Amor, com doze anos você não tem paciência. Imagina quando você chegar nos vinte. Que é que você não vai ter, né? Ó, esse aqui é o bate-bate. Tá preparada? Tá. O bate-bate é jogo rápido. Então assim, tu tem... Tu não pode demorar muito pra saber o que tu vai falar. Mas também tu não pode falar qualquer coisa. Porque vai que tu se arrepende depois. Tá preparado? Tô. Preparada? Sim. Posso começar? Pode. Vai quebrar! Então vamos lá. Ó, eu vou fazer uma pergunta e tu tem que me dizer o que vem na tua cabeça de imediato. Tá. Mas é a primeira coisa, não é uma frase, tá, Raíssa? Pois vamos lá, ó. Bate-bate, três, dois, um. Uma letra. R. Um número. Doze. Uma cor. Branco. Um medo. De... De... Perder minha mãe. Um sonho. Ficar rica. Uma bebida. Coca. Um ídolo. Tu. Uma qualidade. Linda. Um defeito. Surtada. Complete a frase, olhando pra aquela câmera. Eu sou... Eu sou bonita. Ai! Como assim eu sou teu ídolo, amor? É meu ídolo. O que é? Tu sabe o que é um ídolo? Sim, é uma pessoa que a pessoa, tipo, gosta muito, que admira. Tu me ama? Ai, demais. Meu Deus, eu te amo. Depois eu falo que eu não sou carinhosa, né? Ai, já acabou. Já? Ó, tu piscou, acabou o programa. Eu tô tão rápido. Ó, mulher. Mas, ó, não é porque acabou que eu não tenho um presente, não. Eu tenho um presente. E aqui em Fortaleza eu tenho dois presentes, que lá em São Paulo eu dou um. Aqui é dois, o orçamento fica um pouco melhor, entendeu? Fica. Ó, o primeiro é esse aqui, ó. Que vem coisas da nossa coleção, que a gente já teve uma coleção de roupa, né? Tu lembra do dia? Lembro, lembro. Nossa, não foi babado. Abri aí, mostra pro pessoal. Ó, vai. Eita. Ai, mostra essa blusa! Vai. Eu não gosto muito dela, gente. A Raíssa, gente, jura, a Raíssa detesta essa blusa. Ela não gosta dessa blusa. Eu vim falar a primeira vez, eu fiquei... Por que que tu não gosta? Fala. Ai, gente, minha cara aqui parece que eu tenho um bigode. Aqui, Ana, porque aqui no nariz a ilustração ficou escura. E ela jura que ela tá com um bigode aqui, ó. Mas não é não, ó. Ô, coisa triste. Mulher se valoriza. Valoriza, hein. Aí a outra é o quê? A outra é leite em pó ou leite líquido? É leite. É leite. A gente colocou, eu coloquei eu e ela na caixa de leite aqui, ó. Cadê? Mostra aí pro pessoal. Aqui, assim, ó. Eita! E olha! Mostra aqui, assim, ó. Linda, né, gente? Perfeita. Nossa, é muito linda essa blusa aqui. Eu amo ela. Acho ela belíssima. E tem pra encerrar o quê, Alma? Caneca, né? Ai! Porque falar de café, café a gente bota na caneca. E pra você, eu tô te dando meu caneco. É assim, mulher. Que viagem é essa, véi? Ó. Eu já entendi, viu? Tira aqui, ó. Ela quer rasgar, ela é de rasgar. Vai, abre. Oh, gente! Oh, ele gostou? Asmei! Bem colorido, né? É, uma coisa bem… Tu vai tomar teu café com leite? Yes, baby! E aí, tu gostou? Asmei. Acabou! Ah, tchau. E agora, pra finalizar com chave de ouro, tu tem que pedir pro pessoal seguir, comentar, se inscrever, vai. Ah, gente! Inscreva aí no canal dele, compartilha com seus amigos, suas amigas. Comenta. É, comenta e ativa o sininho. E outra coisa, quem vocês querem ver aqui no próximo Café com Leite? É. E é isso, amor. Café com Leite, um beijo, um cheiro. Segue a Raíssa aqui, ó, em todas as redes sociais. Se inscreve, dá um like e compartilha. Beijo e café com leite. Mua! Vai quebrar! Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar meu café com leite? Vai quebrar! Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar meu café com leite?